Chamo-me Mário Narciso, tenho 66 anos, nasci em Estoubal, fui criado no bairro de Santos Nicolau, um bairro de gente do mar, como toda a gente sabe. Daí o meu grande conhecimento da festa da Nossa Senhora Rosário de Troia, pois lembro-me que com 7, 8 anos já ia assistir a estas festas, que eram muito populares em Estoubal. Eu falar, falar, falar da festa da Nossa Senhora Rosário de Troia é trazer-me à lembrança muito daquilo que foi a minha juventude, porque era na altura em que nós, lembro-me bem, rapaziada da minha idade, que passávamos uma semana, duas semanas em Troia, até ao dia da final que seria o Sírio, o Sírio, que é das coisas mais lindas que existem em termos de festas do mar e é nesse sentido que eu apelaria a toda a gente para que eu votasse no Sírio da Nossa Senhora do Rosário de Troia. Uma das sete maravilhas. Eu sou-me Armando Oliveira, tenho 63 anos, sou Presidente da Comissão de Festas de Troia há 29 anos. Esta festa, para mim, tem muito amor, tem muito orgulho, porque é aqui que nós trabalhamos em prol dos pescadores de Setúbal, que nestas alturas de agosto, na data é sempre indefinida por causa das marés que vão ali passar as suas férias e que nós, comissão, trabalhamos porque nos dá gosto de ver eles ali com a sua fé perante Nossa Senhora a rezar, a pedir e também a agradecer o que ao longo do ano lhes deu. Eu falar no Sírio de Nossa Senhora do Rosário de Troia é um Sírio que, para mim, para a Setúbal, é a maior festa religiosa que se encontra neste momento, até nesta altura, e que todas as pessoas, não só de Setúbal, mas de muita parte do país e às vezes também do estrangeiro, vêm ver este Sírio, viver esta festa. Porque isto é um cartaz muito, um cartaz que eu digo para a Península de Troia enriquecedor. Este Sírio traz para Setúbal muita, muita, muita população a ver, ir à Junta, Junta a Beramar e que eu faça um apelo. Votar no Sírio de Nossa Senhora do Rosário de Troia é votar numa beleza e ali vemos muitas pessoas com as lágrimas nos olhos, nos olhos, a agradecer a Nossa Senhora. Por isso, aconselho a votarem no Sírio de Nossa Senhora do Rosário de Troia para as sete maravilhas da cultura de Portugal. Eu sou o Padre Casimir Henrique, sou o Prior aqui da Paróquia de São Sebastião e desde há sensivelmente três anos que tomei contacto com a Senhora de Troia, a sua devoção e a vida que de forma particular os pescadores colocam nas mãos da imagem de Nossa Senhora aqui com o título da Senhora de Troia. Por isso, esta imagem, esta invocação e esta devoção reveste-se de um caráter importante, não só para as gentes de Setúbal, mas também para o resto da comunidade pescatória, a nível nacional, mas também para as gentes do nosso país, onde o amor à Nossa Senhora é tão evidente e tão importante, agora mais com o título da Senhora de Fátima, mas a imagem de Maria é sempre a mesma, a invocação, o amor de Maria é sempre a mesma. Por isso, apelo a que todos aqueles que em Setúbal ou nos arredores têm devoção à Senhora de Troia, votem nesta invocação que está agora colocada à votação popular neste concurso das sete maravilhas da cultura popular em Portugal. Votar nesta invocação não é apenas só votar numa festa, mas é votar na importância que ela se reveste então para as gentes locais e pelo país fora, que ao mar dedicam as suas vidas.